Música Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasia, tirando a roupa Olada de suor, de tanta gente sei beijar Tanto imagina a loucura A gente faz amor por telepatia No chao, no mar, na lua, na melodia Mania de voce, de tanta gente sei beijar Tanto imagina a loucura Tanto imagina a loucura Música Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasia, tirando a roupa Olada de suor, de tanta gente sei beijar Tanto imagina a loucura A gente faz amor por telepatia Tanto imagina a loucura Música 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 Música